Hoje estamos aqui para prestar uma homenagem a uma de nossas inscritas, Márcia Bombom, que participa do concurso Quero Meu Poema e tem presença constante em nosso canal. Fica aí comigo. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos à família Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e este vídeo é uma forma de expressar nossa gratidão e admiração à grandeza da alma poética que encontramos em cada verso compartilhado. E esse texto poético é para Márcia Bombom e tem como autoria o Alacevital. Portanto, convidamos a todos os nossos inscritos a juntarem-se a nós nessa homenagem poética. E se você não é inscrito ainda, aproveita e te inscreve aqui, deixa aquele like legal e ativa o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Márcia Bombom De Tess, linda, assim como o petróleo é as valiosa e importante para nosso viver. Sendo que o contrário do petróleo, em vez de poluição, você manda a nós o contágio total e benefício do seu carinho. De uma pele de cor linda, que assim como o chocolate, com sua energia e doçura nos revitaliza. Melancia como a nuvem de chuva que desaba na terra para matar a nossa sede com seu imenso carinho. Escura como uma das cores da turmalina e onyx, como tal, lindas e preciosas. Sua pele, seus cabelos, te definem como uma mulher linda, doce e amável. Você é importante para o nosso convívio e te presto esta homenagem, juntamente com estas mulheres de cor de pele lindas no nosso Brasil. Obrigado, querida, por esta oportunidade. E lembre-se que você pode tudo, desde que persevere de verdade. O Alassi Vital. A poesia nos une e juntos continuaremos a trilhar este caminho repleto de beleza e encanto. Muito obrigado, Márcia, por ser parte desta jornada conosco. Vamos espalhar luz e poesia por onde passarmos, compartilhando com as palavras amor e exaltando carinho a todos. E se você quiser participar deste quadro Quero Meu Poema, basta você se inscrever aqui, deixar aquele like legal e um comentário neste vídeo, que estará automaticamente participando. Quem sabe, na próxima semana, você terá um texto poético aqui no canal, escrito por um de nossos autores. Vai, comenta aqui embaixo, vai. Eu quero te convidar a apoiar o nosso trabalho que é incrível. Estamos comprometidos em fazer a diferença e agora você poderá fazer parte disso. Com apenas um clique, você poderá contribuir diretamente para o sucesso do nosso projeto, através dos nossos links de compras aqui na descrição. A sua generosidade será recompensada com a gratidão eterna de todos nós e com o conhecimento de que você está fazendo a diferença. Obrigado pelo seu apoio contínuo e por acreditar em nossa causa. Juntos, poderemos alcançar grandes realizações. Vem conosco, vem. Entra aqui na descrição. Me despeço de vocês com o pensamento. Toda a nossa vida é baseada em escolhas. Cada caminho percorrido é nossa escolha. Culpar outras pessoas por algo que não condiz com aquilo que queremos e desejamos não é o que devemos fazer, mas sim voltar atrás e recomeçar talvez por outro caminho. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau! Tchau! Tchau!